...mais cura, né, quando acerta o quê nos monstros, então vamos ficar de olho em como que a Rinsga vai, pelo menos, flexionar esse Dr. Mundo, creio que pode ser até uma matchup muito interessante contra a Diana, justamente porque a Diana não tem tanta entrada, assim, né, em cima do mundo. Então, justamente porque ele tem muita resistência mágica, a build que ele traz também, né, junto com o semblante também pode ser muito interessante. Então, já pelo menos... ...deve ficar esse objetivo com tranquilidade aqui pra eles, Colossimus. O detalhe é que, peraí, ó, o Fiennes, tendo o Arauto grande objetivo nesse momento do jogo pra... ...esse lado de cima, mas peraí, ó o Dive que tá rolando, ó o Fiennes chegando e vai pular. Já foi, já desarrumou a torre, o Scammer sem vida algum, o Marfis no teleporte, o First Blood na mão do Widec, chegou pelo teleporte, o Thunder também, o Yupe se aproximou, o Widec sem vida, cai no chão, é o Ravenzinho que vem pulando, um pulo atrás do outro, já tá com o Double Kill na mão, o Yupe vai acelerando, vai pra cima, onda Sônica! E a Rensga vai se aproximando, mas vai com a desvantagem do Mérigo, o Mundo, dessa vez ele quer vir. Olha a equipe da Vórax, já vindo pra cima, já conseguiu o primeiro abate, o Kennedy chega numa situação esquisita, mas já são dois abates. A equipe da Rensga consegue o seu, cai pelo caminho, vou liberar, o Kennedy ainda tá com a sua vida, espalha os fracos, o Marfis, o Revenzinho pula pela parede. A Rensga para esse dragão. Mas aí, no fim das contas, vai ficar pra equipe da Vórax de qualquer jeito, eles soltam o Aralto no top, o Aralto leva basicamente a torre inteira, a bot lane da Rensga já rotacionou pra parte de cima e a Vórax tá fazendo o dragão lá embaixo, livre, livre. Aí, mais uma rotação da equipe da Vórax, saiu melhor, muito melhor pra eles. Mas depois desse novo patch, o dano do E tá bem interessante. O cara que poderia talvez mostrar essa Cassiopeia tá no jogo, né? Não escolheu ainda, que é o Marfis, que joga muito bem com a campeã, mas acabou não escolhendo, pelo menos quanto ela, né? Aqui vai pra cima, ele matou. Marreta, 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 e kill! Marreta nada, maleta. A maleta venceu a marreta no final das contas. E aqui em cima tem laço, em cima do Yups, que já se realoca, aí esfolado pra trás. Me confia eles pra baixo da torre! Iniciando a querer jogar um pouquinho mais pra esse topside. Então, por mais que a gente tenha aqui a equipe da Rensga, que consegue uma eliminação na rota inferior... Eita, peraí! Vai pro Yups? Tem mais uma tentativa, o Baideck sem vida nenhuma, o Yups voltou, o laço não pega no Yups. Olha só, a onda Sônica, em cima, e foi pra cima! O Yups levou um, levou dois, vai pro terceiro! É só mais uma onda Sônica! É só mais uma reativação! Mas o Marfis vem ao resgate! Busca uma exigência louca! Ó, carga de profundidade vai levantando o Clion! O Marfis corre pra longe! O D-Sames consegue uma! E consegue mais! Uma zedada pra equipe da Rensga agora, porque... O Baideck junto com o Clion, primeiro, que eles já tinham que ter resetado, né? O Clion ali deu o pezinho pro Yups conseguir esse abate em cima do Baideck, né? E com isso, teve... Foi uma... Foi uma jogada... Reclamar com o Colosimus por ele não pegar e ter feito bebê no começo da transmissão, mandando a hashtag CBLO Academy. Mas ó, a luta começando, Colosimus! Lá vai o Kennedy pra cima do D-Sames! Uma passa atrás da outra! O mundo quer arquivar o D-Sames aqui na direita! Tem o Inguês na esquerda também! Dois foram levantados pela carga de profundidade! O Yups se aproximou! O Thunder cercou, mas foi laçado! Equipe da Vora, que vai conseguindo os abates! Caiu primeiro! O Clion escapa sem vida alguma! Vai cair na sequência! A Lissina ali bota o Yups no meio da treta! O mundo leva um! Foram com muito sede ao pote em cima do D-Sames! Pensaram, hum... D-Sames tá aqui sozinho! Vamos conseguir a eliminação em cima dele! Mas e o restante do time? O que que aconteceu? O Scamber teve acesso à backline! O Baideck foi pego ali, ó! Só que ele já chegou com o âncora e já mandou pelo menos uma pink pro Baideck e não conseguiu pegar aquela lanterna! O que de fato aconteceu! Sim, a gente tá acompanhando a equipe... ...estão em vias de derrubar mais esse objetivo! Ancora pegou! A carga de profundidade levantou o Máfia! Mas não foi esfolado! O teleporte chegando por aqui do Kennedy! A Vora que vai levando o objetivo! Passa aquela sapatada do Thunder! Não tá tão dando assim! No final das coisas pegaram o Yups! Ele se realou! O Thunder pula pro meio da treta! A carga de profundidade vai pegar o Máfia! O Fiennes lá atrás! O Fiennes foi deletado! E o Máfia também cai mais um! São três na conta da Vorax! Um double kill pro menino Remenzinho! O Kennedy vai onde quiser! Mas nesse momento quem manda é a Vorax! E ele vai... ...arriscado aqui nesse rio justamente porque a equipe da Rinsga não tinha controle de visão! Não tinha... Eles não sabiam nem do posicionamento! A primeira pessoa que eles viram foram o Yups! E o Clion tentou fazer a jogada em cima dele! Virou detrito! Virou resto! Lá no mid o Yups vem trazendo também uma onda de Minos que tá muito... Tá machucando muito a Linguage! No meio do caminho! Pulou pra longe o Fiennes! Foi pra longe também o Máfia! Mas o Remenzinho não perdoa! Ele brilha em dourado depois de pegar uma parte! O Kennedy se realoca pra tentar a sorte! Mas o azar é certo! A Vorax leva a T3! Leva inibidor! Mais uma T3! E mais um inibidor na sequência! Os Vorazes querem mais! Eles não se dão por satisfeitos! Não estão saciados! E vão guiçar levar o jogo! A torre tá sendo cercada! As torres do Nexus foi lá pra trás o Yups! Ele é lendário! Tem mais dois abates pra Vorax! Mais um na sequência! O Thunder tenta escapar com a sua vida! E ele vai conseguir! Porque o Remenzinho consegue um abate! E o Yups também! Ah! Não tem mais ninguém! É um ace da Vorax! E pode botar na conta! São 10 vitórias pros Vorazes! O Remenzinho em favor da equipe da Vorax foi tudo que o Yups conseguiu abrir pelo mapa junto com a sua equipe! Tá aí! Maior causador de dano! 17.5k! Então a gente viu ele sempre muito presente nas teamfights! A equipe jogou muito bem pra cima dos objetivos! Sensacional! E deve ter dado orgulho até pro seu irmão que tá aí no CBLOL, o Yamp! Porque pegou esse campeão que normalmente a gente vê na Jungle, né Ravena? E fez uma gameplay incrível! Conseguindo fazer 90% da participação em abates! E...